Bom dia irmãos, quase boa tarde né tio, estamos aqui com a motinha do senhor, de um carinha aí né mano, de um carinha aí né velho, aquele carinha lá ó, finalmente veio essa ponteira hein tio, twister aí com ponteira de CB500, tá suja, que é aquela foto que você tirou que eu vi no Instagram, lavadinha, que ela tava lavadinha, tava bonita mano, cadê, deixa eu mostrar um ronquinho dela aí rapaziada, vamos ligar a motoca E aí ó, isso aí é louco irmão, e é isso aí, o irmão já vai embora, também vão embora porque, tá baiar né tio, tá baiar também né tio E a próxima vai ser uma fez, vou mostrar aqui a primeira que eu tenho lá fez, bom que não gasta nada né tio, o SP gasta demais Sério? Faz quanto? A minha Tocata tá fazendo 18, 19 por dentro, nossa, normalmente ela faz aqui uns 25 uns 21, 22, o escape original né, é, também escape né mano, gasta, dá mais mas também gasta mais né tio, dá pra qualquer 150 né Ô tio, eu vi lá os top speed, 145, já deu 160, mas é difícil né, muito vento, muita coisa, 150 dá mais de 150 É, é isso aí rapaziada, o irmão vai embora, tamo junto irmão, pode deixar, depois eu mando o link lá pra você, aí você assiste Vamos ver esse feed de Deus aí, causando Sem palavras, tô indo embora rapaziada, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí